Você acompanha a partir de agora pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Assuntos Municipais. O presidente é o deputado Eduardo Loureiro. Confira mais informações sobre a pauta da reunião no site do Parlamento Gaúcho em Agendas das Comissões. Você pode acompanhar as notícias sobre as atividades do Legislativo nos nossos portais e redes sociais. Acompanhe. Nós temos quórum regimental para poder então abrir a nossa reunião. Queria cumprimentar todos os colegas. Na forma do artigo 59, parágrafo 5º, inciso 1º do Regimento Interno, declaro então aprovada a ata nº 35 de 2021 da reunião ordinária de 17 de agosto de 2021, ressalvado aos deputados o direito de retificá-la por escrito. Informo, senhores deputados, a correspondência recebida, ofício nº 130 de 2021, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitando convite para os eventos da comissão que possuam esta temática. Ofício nº 78 de 2021, do Prefeito Municipal de Gentil, apresentando como alternativa a futura implantação de pedágio na RS-324, que a manutenção da rodovia RS-458, no trecho compreendido do entroncamento da RS-324 até a cidade de Gentil, e o trecho entre Gentil e a BR-285, sejam incluídos nos encargos da empresa vencedora da concessão. Registro o recebimento das seguintes proposições que passam a tramitar na comissão. Projeto de Lei nº 99 de 2018, proponente ao deputado Tiago Simo, que institui a Rota das Tropas no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Informo o prazo de sete dias para apresentação de emendas, conforme o artigo 60 do Regimento Interno. Em conhecimento de matérias da alçada da comissão, temos o seguinte, memorando do deputado Ayrton Lima, informando que a audiência pública para debater a sessão de imóvel do Estado para o município de Triunfo, área localizada no antigo DEPREC, Vila do Estaleiro, será realizada no dia 26 de agosto de 2021, na Câmara de Vereadores de Triunfo, às 18h30, e transmitida de forma virtual. Nada mais havendo, nós passamos a ordem do dia. Eu vou fazer, então, a chamada para verificação do quórum para a ordem do dia. Deputada Anne Ortiz. Aqui. Obrigado, deputada Anne. Deputado Ayrton Lima. Presente, presidente. Deputado Capitão Macedo. É que esse microfone, ele é deitado o microfone, Tiago. Deputado Galciso Oliveira, deputado Capitão Macedo está presente, né? Estamos lhe vendo. Bom dia. Está sem áudio, mas estamos... Presente, presidente. Deputado Hernani, presente. Ok, já chegamos lá. Deputado Capitão Macedo está presente. Deputado Alciso Oliveira. Presente, presidente. Deputado Dirceu Franciscon. Avisou que estaria em Brasília, né? Hoje. Deputado Hernani Polo, já deu presença também. Presente, presente. Deputado Eric Lins. Deputada Patrícia Alba. Presente, presidente. Deputado Pedro Pereira. Deputado Rodrigo Maroni. Presente, Eduardo. Deputado Valdeci Oliveira. Presente, presidente. Então, nós temos o quórum regimental para deliberarmos. O primeiro item da pauta seria, então, o projeto de lei 143 de 2020, do deputado Elton Weber. O relator é o deputado Dirceu Franciscon, que não está conosco, tá? Então, nós vamos passar adiante. E, na sequência, nós temos, então, o requerimento da audiência pública número 32 de 2021, do deputado Vilmar Zanquin, que propõe a realização de audiência pública para discutir as dificuldades dos municípios no cumprimento da aplicação mínima do orçamento para manutenção e desenvolvimento do ensino. Conforme o artigo 212 da Constituição Federal, em decorrência dos efeitos da pandemia de Covid-19, o local seria, então, a Assembleia Legislativa, no modo virtual, os convidados famosos, Governo dos Estados, Secretaria da Educação, Tribunal de Contas, Ministério Público, Prefeitos, Secretários Municipais de Educação, Secretários Municipais da Fazenda, Procuradoria do Estado, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Está, então, em discussão o requerimento. Não havendo deputados inscritos para discutir, nós passamos, então, à votação. Como vota, a deputada Anne Ortiz. Deputada Anne. Deputado Ayrton Lima. Favorável, presidente. Deputado Capitão Macedo. Ok, está dando sinal positivo. Deputado D'Alciso Oliveira. Deputado Anne Ortiz, favorável. Eu não consegui abrir o áudio. Obrigado, deputada Anne. Deputado D'Alciso Oliveira. Favorável, presidente. Favorável. Ok. Deputado Dirceu Francisco. Deputado Hernani Polo. Favorável, presidente. Favorável. Deputado Eric Lins. Deputado Patrícia Alba. Deputado Pedro Pereira. Deputado Rodrigo Maroni. Favorável, Eduardo. Deputado Patrícia também. Apareceu ali. Está votando favoravelmente. Obrigado. Deputado Valdeci Oliveira. Favorável, presidente. Também voto favorável. Então, o requerimento foi aprovado por nove votos favoráveis. Nenhum contrário. Está aprovado, então, o requerimento apresentado pelo deputado Gilmar Zanquin. Bom, nós não temos mais nenhum outro item na ordem do dia. Ficou, então, o item 1 para ser deliberado na sessão seguinte. E passamos, então, encerramos a ordem do dia e passamos, então, aos assuntos gerais. Eu verifico se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra. Bom, se nenhum deputado gostaria de se manifestar, então, eu agradeço a presença de todos e convoco os senhores e as senhoras, deputados e deputadas, para a próxima sessão, em dia e horário regimental, na próxima terça-feira, às nove horas. Está bem, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos. Bom trabalho. Você acompanhou a reunião da Comissão de Assuntos Municipais. Fique agora com a programação da TV Assembleia. Assembleia Legislativa. Democracia ativa e interativa.